Seu nome era amigo, nunca na corra, desde que a gente me passou no dia Me iluminando, minha filha, do coração Oh, 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 o coração Oh, 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 oh Onde a sobrinha, perguntei a Maria Se hoje é só de mim, santo é bom Eu posso ter esponzeira Eu posso ter a sua amiga, então Seu nome era amigo, nunca na corra, desde que a gente me passou no dia Me iluminando, minha filha, do coração Oh, 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 oh Eu perguntei a respeito da doença Eu perguntei, mas percebe su aposto, eu não me salvou Eu perguntei, mas percebo do bandezaria Eu perguntei, mas percebo do bandezaria Eu vou fazer na hora do bem e do mal Eu perguntei a Maria de São Paulo O quanto tudo dá, dá Obrigado.